Oi pessoal do canal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês a troca das buchas da barra estabilizadora do Polo. No meu caso aqui é um Polo porque é o carro que eu tenho, mas também serve para o Fox, Space Fox, para a família Gol da linha G5 para cima que já usa a plataforma PQ24. Todos eles usam o mesmo sistema de barra estabilizadora ou barra anti-rolagem, que é uma barra presa por duas buchas, dessa daqui, nas laterais e nas pontas, essa barra usa dois tirantes, ou conhecido mais como bieleta. Eu acho que é um dos vídeos mais interessantes que eu já fiz até agora do Polo, porque quando essa bucha folga, eu vou colocar o vídeo aqui do barulho, mostrando com a câmera no lugar da folga da bucha e mostrando com o carro andando. Ela dá um toque-toque dentro do carro, que parece que tem alguma coisa desmontando dentro do carro. E você passa muitas vezes em um buraco forte, em uma lombada, e o barulho não faz. E às vezes você está andando em linha reta, num lugar de asfalto bom, só com a ondulação do asfalto você escuta esse toque-toque. Então é um barulhinho bem chato, e é um barulho que você não pega no elevador, porque precisa do peso do carro para achar o barulho. É muito simples, é só pegar e balançar o carro lateralmente, que você vai escutar um toque-toque bem forte. Vocês já vão ver isso aqui no vídeo. Essas buchas aqui, para quem lembra, para quem já participa do meu canal, sabe que eu já fiz isso da troca das buchas da barra estabilizadora do Uno, e na época eu critiquei que a concessionária aqui cobrava R$10 cada bucha. Já essa daqui, a Volkswagen daqui me cobrou R$40 cada. Um absurdo, porque deve ter ouro numa borracha dessa. E eu acabei achando na internet, tem muita concessionária da Volkswagen que vende no Mercado Livre, no LX. Então eu acabei comprando pelo Mercado Livre, dessa daqui, Auto Nova Petrópolis. Saiu a R$50 o par, já com frete grátis. Deu R$25 cada uma. Ainda assim, eu achei caro, porque um par de bieleta top de linha, de uma marca boa, custa aí na faixa dos R$25,30. Um par não, quer dizer, cada bieleta, custa na faixa dos R$25,30. Então, daria R$50 de bieleta também. Só que se você for ver que uma bieleta usa, é um pedaço de metal, que ela tem uma bucha de nylon dentro, com graxa, que tem um pivô de metal, enquanto isso daqui é só um pedaço de borracha, pô, eu achei muito caro. Não acho correto cobrar um valor desse. Para quem tem um carro mais top, até vai lá, mas se for ver que isso daqui é a mesma bucha de um Gol, é puxado. Outra coisa interessante é o tributo. Quase R$20 de imposto. Absurdo, né? Brasilzão é complicado. Agora que eu já falei um pouco do problema, um pouco antes de eu mostrar o barulho que o carro faz, vou comentar sobre essa bucha aqui. Vocês podem ver que ela tem uma espécie de um talco nela, ela é meio esbranquiçada, isso aqui não pode ser retirado, porque é uma proteção para ela não fazer aquele nheque-nheque, quando a barra movimenta nela. E o código dela, um dos códigos é esse daqui, mas eu vou colocar os outros códigos também, porque existem dois tipos de bucha da barra, que é a de 18 milímetros e a de 17. Esse é o código da peça. Aqui é chamado de mancal. Vocês podem ver aqui, vieram dois, valor unitário 25. Quero não uma economia de R$15 cada peça, nada nada ganhei pelo menos R$30 aqui em economia, que é o custo de praticamente uma bieleta se eu precisasse trocar. Isso daqui é bom trocar os pares, porque se um lado folgou, provavelmente o outro já vai folgar também. E é bom comprar o original, pelo que eu andei pesquisando, porque paralela, mesmo de primeira linha, parece que não tem a mesma durabilidade dessas buchas aqui. Quem tem esses carros, que usa esse sistema aqui da Vox, sabe que essas bieletas, e essas buchas também, não tem uma durabilidade muito alta. Talvez porque a barra ali na frente é grossa, para impedir que a carroceria role muito. Então acaba sendo um pouco desgastante, para essas peças aqui, aguentar a pressão da barra. E agora vamos lá, vou mostrar o barulho, e depois a gente vai fazer a troca. Essa é a bucha da barra, vista por dentro do cofre do motor. E agora eu vou movimentar o carro lateralmente, para conseguir mostrar o barulho que ela faz, e a folga. E agora eu vou mostrar o barulho que ela faz. Bom, agora que eu já mostrei a peça e o barulho, nós vamos começar a fazer o serviço. Eu vou mostrar de uma forma caseira, eu não tenho um elevador, nem nada do tipo. Então eu vou mostrar, como eu vou trocar a minha peça aí em casa. E qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer, é soltar as bieletas. Porém, a bieleta, ela estica, ou melhor, o pivô dela se movimenta. Por exemplo, se você fizer uma curva para a direita, o que vai acontecer? A carroceria vai rolar para a esquerda, vai ficar aqui. Imagina aqui que a parte esquerda do carro deitou, que você está virando para a direita. Nisso, o que acontece? A barra de cá é pressionada para cima e a de cá é pressionada para baixo. Ela vai esticar. Eu estou dizendo isso porque, imagina que a gente colocasse um macaco aqui do lado direito, para soltar a roda e a bieleta. O pivô da bieleta, ele estaria na diagonal. E no chão, esse pivô está reto. Então eu vou soltar os dois, as duas bieletas aqui por baixo, no chão, com o carro ainda. É um pouco chato de fazer isso porque é um lugar apertado para depois eu poder subir o carro, tirar a roda e aí sim trocar a bucha da barra estabilizadora. Eu vou mostrar aqui a posição da bieleta para vocês entenderem melhor. Aqui eu estou embaixo do carro, vocês podem ver o pneu do carro, a bandeja de suspensão e aqui o parabá. E ali a bieleta. É um lugar um pouco apertado. E aqui vai uma chave Allen 5mm e aqui um sextavado 17mm. Por quê? Aqui segura o pivô e aqui solta o parafuso para ele não rodar. Vocês podem ver que o pino está alinhado, ele está reto. Por isso que eu vou soltar com o carro no chão para não ficar forçando a barra. Dá para fazer isso com o carro no alto até dá. Mas eu vou precisar pegar uma alavanca e forçar a barra para tirar e para colocar essa bieleta. Eu não acho muito seguro. Uma outra coisa, vocês podem ver que eu estou mostrando aqui na descida, mas eu vou parar o carro no lugar reto, vou calçar as rodas traseiras antes de mexer aqui e poder entrar embaixo do carro. Estou falando isso porque tem que fazer um serviço com segurança. aqui a bieleta já está solta da barra. Até que foi bem simples mesmo por baixo do carro e agora sim eu vou subir o carro e tirar a roda para trocar a bucha da barra. Aqui eu já tirei a roda, o carro está levantado. Aqui a barra solta da bieleta, bem mais fácil de trabalhar. Se a sua bieleta estiver ruim já é interessante trocar aqui em cima também. Uma 17, uma Allen, 5 milímetros, não tem segredo. No meu caso aqui minha bieleta está boa, vocês podem ver que ela está firminha. Até porque faz pouco tempo que eu troquei. E aqui a bucha. Agora vou mostrar para vocês a folga que isso aqui está. E para soltar aqui agora são dois parafusos 13 milímetros. Esse aqui em cima do semieixo e esse outro aqui embaixo do semieixo. Vou soltar eles e já mostro. Aqui eu já estou terminando de soltar. Bem simples, é um lugar apertado, então uma chave estrela dessa daqui solta bem. E ali embaixo a mesma coisa. eu já tirei o suporte. Lembrando que a furação do suporte não é igual, então ele vai aqui. O parafuso de cima é mais para fora e de baixo mais para dentro. E uma coisa curiosa é que a borracha antiga não tem nenhum corte, então vou ter que cortar ela para tirar. enquanto a nova já vem com um corte aqui, é só encaixar. Bom, aqui já tem a bucha, pode ver que ela tem um encosto, então é só pegar a bucha nova e encaixar. Não tem segredo. Aqui eu já encaixei a borracha, ela entra bem na pressão, estou ponteando o parafuso, mas vocês podem ver que está longe aqui ainda. Tem que fazer um pouco de força, eu limpei aqui essa parte, trouxe a borracha um pouco para fora, encaixei, levei com a mão e aí estou levando ela ali. Encostei ela e estou ponteando o parafuso para ela chegar com o parafuso, porque só na força aqui não é possível e não pode por ferramenta porque senão rasga a coifa. É possível soltar aqui o terminal de direção, mas eu não vi vantagem nisso não. Então eu estou fazendo dessa forma. Se alguém achar interessante o sistema aqui é o mesmo, uma Allen e um sextavado. Agora é terminar de apertar para deixar ela firme, mas ela é bem mais firme do que a bucha gasta. Aqui já está trocada a bucha, já está tudo apertado e esse é o resultado. Agora eu vou para o outro lado para depois poder montar a bieleta e finalizar o serviço. aqui eu já tirei a roda, esse é o lado direito, o lado do passageiro e desse lado aqui o semi-eixo é mais longo, então na hora que ele desce pega embaixo, mas com jeito dá para tirar também. É meio chato. Não se pode calçar o semi-eixo nem nada, talvez possa calçar aqui por baixo, mas eu não achei interessante fazer isso, mas o semi-eixo não pode porque desbalanceia. tem a bandeja aqui, tem tudo, é possível colocar alguma coisa aqui e subir um pouco a peça, mas eu não vi necessidade porque está bem simples de fazer e está bem fácil de soltar, o torque dessa peça aqui não é alto. Então é isso. Logo eu vou tirar e vou cortar a borracha desse lado aqui. Vou trocar a outra também e está pronto. Aqui no lado direito já está montada a bucha da barra e como a roda está no ar, eu já montei essa bieleta aqui para ficar mais fácil porque a bieleta tem jogo, a barra tem jogo e agora na hora que o carro for para o chão eu só encaixo a última, facilita o serviço. E ficou bom, olha como fica justa. Até para movimentar ela fica justo. Bom, está terminado o vídeo, essas aqui são as borrachas velhas, pode ver que ela está bem judiada já, as duas estavam ressecadas também. provavelmente não era um original porque não tem a inscrição original, só tem esse código aqui. Então acho que isso aqui já devia ter sido trocado uma vez. Tinha até um parafuso ali que estava solto, não sei se foi porque ela, ele afrouxou porque a bucha foi ficando larga e foi jogando, não sei explicar. Na hora de montar a bieleta do lado aqui esquerdo, como eu já tinha montado direito sem a roda, é bom dar uma balançada no carro porque ele fica alto quando desce do macaco. É normal isso, é igual o Fusca, por exemplo, quando você sobe a roda fica meio fechada, depois vai andando e ela normaliza a cambagem. Aqui eu não falo de cambagem, mas ele acaba ficando mais alto. Então ajuda a encaixar o pivô da bieleta na barra. Está pronto o carro, acabou o barulho, acabou tudo, ficou gostoso de andar, não tem mais aquele toque-toque na suspensão. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um joinha. Isso aí ajuda, quanto mais joinha o vídeo tem, mais alta é a publicidade dele. Então ajuda mais pessoas que tenham o mesmo problema. Se você gosta de vídeos de manutenção e de como fazer passo a passo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.